Yeah, yeah, nananana Olha só mais uma vez aonde estou Tô um bloco de nota aqui no meu computador Escrevendo tudo que cê fez comigo Bebendo e chorando, tentando ficar tranquilo Quanta noite eu já fiquei sem dormir Me lembrando quando você tava aqui Minha cama agora está bem maior Você se foi e eu fiquei na pior Você disse que me amava Mas o pior é que todas elas disseram o mesmo Prometeu não quebrar meu coração E como sempre eu estou juntando os cacos aqui no chão Juntando os cacos que ficaram aqui no chão Eu só queria que você segurasse a minha mão E para os meus problemas você ser a solução Pena que você mentiu, partiu meu coração E como sempre eu estou jogada aqui no chão Por mais que eu tentasse isso o que ia dar certo Às vezes demonstrava ser um cara muito sétimo Continuar a nossa história, vou deixar pra depois Meu coração nunca conseguiria amar Muito nós dois Que para os meus problemas você será a solução Pena que você mentiu, bate o meu coração E como sempre eu estou jogado aqui no chão Por mais que eu tentasse, só nunca ia dar certo Às vezes demonstrava ser um cara muito sétimo Continuar a nossa história, vou deixar pra depois Meu coração nunca conseguiria amar Muito nós dois Muito nós dois Tchau 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 Só não fica longe Como que eu fiz isso acontecer Nosso amor tão embaraçado Infelizmente acabo de morrer Tu vai escutar essa daqui Eu sei que você vai lembrar de mim Nosso momento ainda tá aqui Eu sei que ele não foi nada pra te tal ver A gente não deu certo por causa do lixo Oh, não sei Talvez esses problemas sejam só comigo Oh, vou te perguntar mais uma vez Por que que eu fui pra ti Eu sabia que eu sempre tinha medo Mas no final você cagou pra mim Tu vai escutar essa no quadro Deitada pensando no passado Só queria que tivesse acabado Mas hoje é cada um do seu lado Talvez A gente não deu certo por causa do lixo Oh, não sei Talvez esses problemas sejam só comigo E aí Cada um do seu lado E aí Que interrupting Quanto mais eu passo tempo com você Parece que o tempo nunca vai passar Esses momentos eu nunca quero perder A gente sabe que se ama pelo olhar Mini, eu confesso que eu tô doido pra te ver E você é inspiração pras minhas canções E se eu dissesse que eu não quero te perder E se eu dissesse que eu te amo e humilhou Põe isso com você Parece que o tempo nunca vai passar Esses momentos eu nunca quero perder A gente sabe que se ama pelo olhar Mini, eu confesso que eu tô doido pra te ver E você é inspiração pras minhas canções E se eu dissesse que eu não quero te perder E se eu dissesse que eu te amo e humilhou E eu fico louco demais E se eu dissesse que eu te amo e humilhou